Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje a gente vai trazer para vocês aqui um PCzinho de 1900, beleza rapaziada? PCzinho muito bacana aí que vocês podem estar montando e eu vou estar mostrando para vocês aqui as peças, beleza? Antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, né? Se você tem um amigo que está querendo montar um PC barato, sem querer gastar muito, indica aí o canal, né? Nos grupos aí, beleza? E também convido você a participar do canal de promoções, assim você pode estar aproveitando as promoções, beleza? Tá aí na descrição e você pode estar montando um PC igual esse e aproveitar as oportunidades, né? Quando surgem promoções, cupons de desconto no AliExpress e tudo mais, beleza? Então vamos lá rapaziada, é... começando aqui pelo gabinete, o gabinete é um gabinete high-end, tá rapaziada? Eu já trouxe ele no canal esses dias, é um gabinete muito bonito, ele tem uma fita aqui, ele é todo aberto aqui embaixo, mas dá para mostrar que está meio escuro aqui e é um gabinete bem bacana, dá para pôr três fãs na frente, ele tem um espaço muito bacana, né? Ali tem mais uma fã de 120, na parte de baixo, se você quiser dá para fixar duas fãs aqui embaixo também, né? Então ele é um gabinete, dá para colocar aí de fãs, tem duas fãs aqui em cima, né? Um gabinete muito bacana e na época eu peguei ele por 140, né? Hoje ele está custando, aumentou o preço, né? Porque aumentou o dólar, ele está na faixa de 230, mas mesmo assim compensa bastante, tá? Ele está 230 no Submarino e tem um cupom lá de 10% de desconto se você comprar pelo aplicativo. O CPU Cooler é um Snowman de 4 hitpipes, na época eu peguei por 80, hoje ele está custando na faixa dos 100, né? No AliExpress é um ótimo CPU Cooler. O nosso kit é um kit X79 que contém 16 GB de memória, o processador é o 2650 V2, é um processador de 8 núcleos e 16 threads. Que opera a 3 GB nos games, tá? Em casos que ele chega até 3.2 GB, né? E os fãs, né? São três fãs que eu peguei azul da Dex e esses outros três aqui RGB, né? Eu peguei na Shopee, né? Esses fãs eles custam, se não me engano foi 14 reais cada um, né? E esses aqui foi 60, né? Os três azul aqui da Dex. O SSD é um X-Ray Disk, né? SATA. Esse SSD foi 36 reais no bônus de novo usuário, divulguei no canal, muita gente aproveitou. E a nossa placa de vídeo é a GTX 960, que hoje você encontra ela nova da Veneda de 4 GB na faixa dos 830 reais, utilizando o cupom de desconto, tá? Tem alguns cupons de desconto funcionando, que é os cupons ICM, vai estar tudo aí na descrição. E logo abaixo vai ter o link, né? De uma lista de produtos que eu selecionei lá que os cupons ICM funcionam, tá? Só funcionam naqueles produtos, tá? São produtos pré-selecionados, então aproveita e lá tem placa de vídeo, tem kit X99, X79, tem várias coisas lá, memória RAM. Então aproveitem enquanto os cupons estão funcionando, beleza? E é isso, pessoal. O total desse PC ficou por 1.900 reais, né? Um PC muito bonito, muito bacana. E que a gente vai estar testando alguns games e mostrando pra vocês aí que é um PC muito bacana, resultado super positivo, beleza? Então me aguardem aí. Ah, esqueci de falar da fonte, né? A fonte é uma Gigabyte P450B de 450W, 80 Plus Bronze, né? Eu trouxe aqui no canal, 3 anos de garantia, né? E foi uma fonte que eu peguei na Kabum, né? Foi 200 reais na Kabum. Então, tem vídeo dela aí, tudo mais, no canal de todas as peças que eu estou utilizando aqui, beleza? Mas no primeiro link da descrição vai ter todas as peças aqui do PC Games, se você estiver interessado em montar um parecido. O link das peças vai estar lá no primeiro link da descrição, beleza? E é isso, pessoal. Vamos para os testes, daqui a pouco eu volto. E é isso, pessoal. 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 E é isso, pessoal.